...do Romero. Quem quer vaga no G6 pra ir a Libertadores da América tem que fazer isso. Pegar o lanterna do campeonato em casa e partir pra cima. Era tudo o que Oswaldo de Oliveira queria pra estreia. Tá feliz de estar em Itaquera como treinador? Eu tô emocionado aqui, sinceramente não tenho como esconder. O primeiro tempo do Corinthians foi assim. Toques rápidos, deslocamentos e toda hora alguém na cara do gol. Olha que bola pro Guilherme! Ele tira do goleiro, mas tira também ali do gol. Tava muito claro que o gol viria rapidinho. Giovanni Augusto cortou, arrumou o papel! João Ricardo, o goleiro defendeu. E quando Pedro Henrique cabeceou, João Ricardo foi espetacular. Após a bola ainda bater na trave, Romero mandou pro gol, mas estava impedido. E o Bandeira tava parando tudo ali pra marcar o impedimento. Mas as trocas constantes de posição no ataque do Corinthians complicaram demais a defesa do América. Foi assim, em nova triangulação, que saiu o gol. Guilherme olhou pra Romero e falou, faz! Tocou pro Romero! Guilherme olhou pra vibração do Oswaldo de Oliveira! Corinthians 1 a 0. Veja a movimentação nesse lance. Guilherme, que seria o centro-avante, tabelou com o Giovanni Augusto logo após o meio de campo. Romero, aberto, já tocou pra Giovanni Augusto, que já tinha virado ponta. E o cruzamento tinha Guilherme lá na cara do gol como endereço. Que bola, boa, Giovanni Augusto! Tava difícil pro América marcar. Fiquei muito feliz, principalmente com o empenho dos jogadores no aspecto coletivo, que foi o que eu procurei enfatizar e ressaltar pra eles. O segundo gol também foi bonito. Guilherme, o centro-avante, lembra? Tava pela esquerda e deu a segunda assistência dele no jogo. Dessa vez, quem apareceu na área foi o Rodriguinho, que pegou de direita pra fazer 2 a 0 com categoria. Gol! Rodriguinho, de pé direito! Que gol bonito! Uma jogada bem trabalhada, né, com ultrapassagem, com um belo passo. Eu consegui acertar o chute bem onde que eu queria, né? Então, fui feliz aí, ter ajudado os companheiros. Eu fico feliz de ter feito o gol. Tudo muito bom, muito legal, 2 a 0, vitória garantida. Pronto, porque do segundo tempo não temos muito mais pra dizer, não. Pra não passarmos batidos, vamos falar de Walter. Sempre Walter. Bola pra dentro, Walter! O chute de Tony foi na gaveta. Papel, Walter! Mas lá estava o goleiro do Corinthians. Defesa fantástica, que merece os cumprimentos de todos. Até de quem chutou, né, Walter? O que o Tony falou pra você depois da defesa? Ele falou que foi boa a defesa, porque ele viu a trajetória da bola. Eu fico feliz pela defesa. Estava na gaveta, né? Você foi buscar lá. É, eu vou ver agora. Eu só pulei e tentei tirar, mas fico feliz. Uma vitória importante pro Corinthians e ainda mais especial pra esse cara aqui. Com o seu gol hoje, você passou a ser o maior artilheiro da história desse estádio, Romero. Uma honra! É, contente, contente. A gente trabalhou muito tempo pra isso, pra esse momento. Acho que é o melhor momento da minha carreira. Voltei pra minha seleção agora, artilheiro do Corinthians. Então, também treino na história do estádio. Então, fico feliz. Quantos gols são? 16. Aí, tá com a cota boa! E aí, tá com a cota boa!